Oi meus amores, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de poltronas na Casa de Bahia. Eu espero que gostem, se gostar já deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos ao vídeo. Eu vou começar pessoal por essa poltrona Matrix Nala com encosto inclinável em tecido suede, estava custando R$ 899 e agora está custando R$ 749 ou até R$ 10,74,90 sem juros. E aqui pessoal é como fica a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos conferir os próximos produtos. E agora vamos conferir os próximos vídeos. 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 E antes de irmos para o próximo produto, já deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto. E agora vamos conferir os próximos vídeos. 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 E agora vamos conferir os próximos vídeos.